Como eu posso me sentir mais feliz? Andamos ansiosos, à procura de qualquer coisa, mas isso é uma má ideia. Não precisamos encontrar nada, pois já temos aquilo que precisamos. Uma sociedade baseada na busca por segurança nada mais é do que um concurso de retenção de fôlego em que todos estão tensos como um tambor e roxos como uma beterraba. Precisamos apenas viver com a tranquilidade dos animais e de não fazer uma distinção tão nítida entre os nossos comportamentos voluntários e involuntários. O sentido da vida é estar vivo. É tão claro, tão óbvio e tão simples. Mesmo assim, todo mundo não para de correr em pânico. Como se fosse necessário conseguir alguma coisa além de si mesmo. Se você entrar em uma floresta muito, muito distante e ficar muito quieto, vai entender que você está conectado a tudo. Torne-se o que você é. Assim como o verdadeiro humor é rir de si mesmo, a verdadeira humanidade é o conhecimento de si mesmo. Somos apenas uma das coisas que existe, uma parte do universo, e nunca estamos sós. Se entendermos bem a natureza das coisas, e conseguimos esquecer tudo o que aprendemos que tenta ir contra ela, conseguimos fazer tudo o que é possível, com o mínimo esforço. É a esse estado de consciência que resulta sobretudo de um questionar dos modelos formais e informais, que os orientais chamam de iluminação. Como dizia Jung, isso corresponde a uma sensação de inflação, porque nos sentimos ser um com todo o universo. Parece que entendemos tudo, que conseguimos tudo o que queremos. Porque no fundo aceitamos ser quem somos, e tudo começa a correr como queremos. Porque não queremos nada que não aconteça. Basta-nos o que existe. Temos que deixar de acreditar que somos aquilo que não somos. Somos aquilo que existe em nós, e não aquilo que julgamos que deveríamos ser. O que estou dizendo é que você não precisa fazer nada. Porque se você vê da maneira correta, você é um fenômeno tão extraordinário da natureza quanto as árvores, nuvens, os padrões da água corrente, a cintilação de fogo, o arranjo das estrelas e a forma de uma galáxia. Todos vocês são assim, e não há nada de errado com vocês. Você é o Big Bang, a força original do universo, surgindo como quem quer que seja. O verdadeiro você não é um fantoche que é puxado de um lado para o outro pela vida. O verdadeiro você é todo o universo. Através dos nossos olhos, o universo está se percebendo. Através de nossos ouvidos, o universo está ouvindo sua harmonia. Somos a testemunha através da qual o universo se torna consciente de sua glória. Como é possível que um ser com joias tão sensíveis como os olhos, com instrumentos musicais encantados como os ouvidos, e com um fabuloso arabesco de nervos como o cérebro, possa experimentar a si mesmo como sendo menos que um deus? Tentar se definir é como tentar morder os próprios dentes. Você e eu somos tão contínuos com o universo físico, quanto uma onda é contínua com o oceano. O que você faz é o que todo o universo está fazendo, em um lugar que você conhece como aqui e agora. Você é uma função que todo o universo está fazendo. Da mesma forma que uma onda é uma função que todo o oceano está fazendo. A vida e o amor geram esforço, mas o esforço não os gerará. A fé na vida, nas outras pessoas e em si mesmo, é a atitude de permitir que o espontâneo seja espontâneo. A sua maneira e em seu próprio tempo. Ter fé é confiar na água. Quando você nada, você não se agarra à água. Porque se o fizer, vai afundar e se afogar. Em vez disso, você relaxa e flutua. Nenhum trabalho ou amor florescerá por culpa, medo ou vazio no coração. Assim como nenhum plano válido para o futuro pode ser feito por aqueles que não têm capacidade de viver agora. Estar livre da convenção não é rejeitá-la, mas sim não ser enganado por ela. Quando você se livra de certos conceitos fixos de como o mundo é, você descobre que tudo é muito mais sutil e muito mais milagroso do que você pensava. Cada indivíduo é uma manifestação única do todo, pois cada galho é um alcance particular da árvore. A vida existe apenas neste momento. E este momento é infinito e eterno, pois o momento presente é infinitamente pequeno, antes que possamos medi-lo, ele se foi e, no entanto, existe para sempre. A vida é como a música. Estamos vivendo em um eterno agora. E quando ouvimos uma música, não estamos ouvindo o passado. Não estamos ouvindo o futuro. Estamos ouvindo um presente expandido. Este é o verdadeiro segredo da vida. Estar completamente envolvido com o que você está fazendo. Aqui e agora. E até a próxima. E agora. Legenda Adriana Zanotto